Ó Péras de África e Igreja E onde a Baja irá Tu és o dia, e a tua canção. E a Deus, 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 e a Deus. Tu és o dia, e a tua canção. E a Deus, e a Deus, e a Deus, e a Deus, e a Deus. Tu és o dia, e a Deus, e a Deus, e a Deus, e a Deus. Tu és o dia, e a Deus, e a Deus, e a Deus, e a Deus. Tu és o dia, e a Deus, e a Deus, e a Deus. Tu és o dia, e a Deus, e a Deus. Tu és o dia, e a Deus, e a Deus. Tu és o dia, e a Deus, e a Deus. Tu és o dia, e a Deus, e a Deus. Tu és o dia, e a Deus, e a Deus. Tu és o dia, e a Deus. Tu és o dia, e a Deus. Tu és o dia, e a Deus. Amém. 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 Amém.